Mega Lu Box episódio 2, o que que aconteceu nesse episódio? Por enquanto tá muito bom, tá muito legal, se liga o que eu vou falar agora. Fala galera, Evandro Fuzari, canal HK com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo aí uma análise do episódio 2. Vocês estão perguntando, Evandro, cadê o react? Eu não vou fazer react do episódio 2 porque eu sou meio old man pra fazer isso. Tô me sentindo meio velho, react é coisa de gente mais jovem. Não sei se vocês gostaram, eu achei tudo duro, não sei se ficou legal. Por isso eu vou fazer uma análise do episódio. Porém, se vocês gostaram, deixa aí pra mim saber que eu volto, pego de algum anime e faço um react. Mas vamos fazer uma análise hoje pra ver o que aconteceu no episódio 2 de Mega Lu Box, o melhor anime da temporada. Então se você não viu esse react, o react todo duro do Evandro, tá aí no link, a descrição tá no card. Assiste lá pra você conhecer um pouquinho e saber o porquê que esse episódio é o melhor da temporada. Bom, eu vou resumir pra vocês. Primeiro porque ele é inspirado em Ashita no Joy, clássico, com uma animação muito boa que remete muito aos anos 90 e aos anos 2000. E atualizado para New Wave, a nova geração. Então no final do episódio 1 nos deixou com gostinho de que era mais pra saber o que ia acontecer ali no duelo entre Yuri e o nosso querido Junk Dog, né? O Vira-Lata. Esse segundo episódio foi muito interessante porque ele deu muito mais ênfase em uma coisa muito legal que eu não falei desse anime que é a host, que é a trilha sonora. Meu, tá muito legal as músicas. Eu já fui correndo procurar pra me baixar, já tô ouvindo. Eu fico ouvindo no YouTube enquanto eu vou editando, coloco pra ouvir. Dá um confere porque a trilha sonora tá bem legal. Nesse episódio 2 deram uma ênfase muito melhor ainda nas músicas que estão presentes. E o episódio inteiro é praticamente da batalha dos dois aí entre o Junk Dog e o Yuri. Yuri mostrando toda a sua superioridade e dizendo que vai enfrentá-lo apenas com uma mão. Afinal, o campeão é muito habilidoso e possui um gear ali muito mais avançado do que o Junk Dog que utiliza um aparelho muito rústico, bem feio e talvez não tão usual. E o que segue-se são cenas e mais cenas de Junk Dog apanhando feito um vira-lata. Então o campeão realmente mostrou a sua superioridade. Eu fiquei impressionado ali com o nível de habilidade porque no primeiro episódio temos ali o Junk Dog dizendo que queria ganhar, que não queria perder. Então dá a entender que realmente ele vai ser aquele típico protagonista invencível que vai derrotar todo mundo, que fica muito fácil. Inclusive eu achei que ele iria dar um cansaço ali no Yuri. Mas não acontece, a não ser nenhum momento chave ali da trama ao qual faz o campeão utilizar a sua outra mão. Então vemos que Junk Dog tem um nível de habilidade ali muito acima do esperado pelo Yuri. Também vemos ali um pouquinho mais da história do companheiro dele, do velho lá que ele deu um porradão no episódio 1. Da ligação dos dois, parece que o velho que é meio que seu treinador ali que faz ele perder, tem uma dívida muito grande com a máfia. E acaba tendo um prejuízo muito maior aí, porque o campeão, depois que o Junk Dog perde para o campeão, ele decide que ele quer lutar o Megalonia para voltar para combater de novo e para se encontrar com ele. E ele acaba não acatando as ordens de perder nas batalhas. Isso acaba prejudicando bastante o velho, que acaba sendo levado diante do chefe da máfia aonde diz que ele vai ter que pagar o preço, talvez arrancar o seu outro olho. Ele já é caolho de um, vai ter que arrancar o outro olho. E ele tem a brilhante ideia de escrever aí o Junk Dog no Megalonia. Fala o patrão da máfia lá que vão ganhar muito dinheiro, muito prestígio e com isso ele vai quitar as suas dívidas. O chefe da máfia, lógico, gosta da ideia e acaba até mesmo fazendo um RG para ambos entrarem naquela cidade. Lembra que eu falei que precisa de um RG, uma identificação especial para poder adentrar na cidade. Então o chefe da máfia acaba ajudando os dois, claro, com o segundo intuito de querer muito mais money. E a cena final do anime foi a cena que fez eu ficar arrepiado. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando, que é o momento em que o cara que está falsificando ali o RG do Junk Dog pergunta para ele qual nome você quer colocar no seu RG. Ao qual ele diz o quê? O quê? O quê? Joy! Não é o Joy do Mangatube não, viu? O menino belo do Mangatube. Joy de Ashita no Joy. Então ele faz uma referência ali a Ashita no Joy. E o Junk Dog agora acaba herdando ali o nome de Joy. Então vamos ver agora, temos o começo. E foi de arrepiar mesmo. Quando ele falou o Joy ali daquela referência do anime antigo, foi de arrepiar. Quem já conhece as obras aí, essa obra mais antiga de Ashita no Joy, tem certeza que ficou arrepiado também. Então fiquem ligados. Todos os episódios eu vou fazer uma análise porque eu estou gostando bastante. Esse anime, como eu disse, vai ser o melhor da temporada. Se você ainda não viu, vai ver o episódio 1. Veja o episódio 2. Essa semana está saindo o episódio 3. Eu vou fazer uma análise episódio a episódio. Se você gostou do react do episódio 1, pode deixar nos comentários aí também. Manda umas mensagens. Entra lá no grupo do Zap para a gente trocar uma ideia. Não mais, muito obrigado por assistirem. Não mais, muito obrigado por assistirem. Dê um confere na trilha sonora. Coloca aí no celular para ficar ouvindo. Bem legal. E fiquem ligados até o próximo vídeo. Valeu galera, até a próxima e fui.